A correda do Dr. Afonso Flavê foi instituída através da Lei Municipal 2165-2006 que consegue aos cidadãos, ainda mais humanos ou não, homenagem pelos relevantes e serviços prestados ao nosso município. É a maior armaria do Executivo Municipal, sendo agradeciada às personalidades que designaram esforços para a projeção e desenvolvimento do nosso município. O agraciado neste momento é Durval Ângel Landrade, professor universitário e atualmente concedido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foi criador em contagem e exerceu por décadas o mandato de deputado estadual em Minas Gerais. Sempre dispensou atenção especial ao município e camarada de bando no exercício da sua atividade parlamentar, vocalizando a defesa dos direitos universais do nosso povo, assegurando recursos financeiros para a execução de diferentes políticas públicas pela municipalidade e, sobretudo, adorando fortemente seus esforços para a consecução de bairros históricos do município junto a diferentes instâncias de poder. Música 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 Bom dia a todos e a todas. Uma salvação ao Luiz Fernando, amigo e prefeito dessa cidade. Se a vida, como canta música, maltrata, ela também ensina, ensina muito. Tem algumas palavras curtinhas na vida que são mágicas, se ditas, muitas vezes, com sorriso, que agora a máscara não permite que a gente mostre, mas é necessária a máscara, elas transformam um dia de uma pessoa. Vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um pão curtinho, uma salvação. Nesses cinco meses da pandemia, eu tenho que correr de madrugada. Você imagina quatro horas da manhã, quatro e meia, eu correndo no centro de Belo Horizonte, vem uma pessoa cansada, sonolenta, e você correndo mesmo com a máscara, se você diz um bom dia para ela, a pessoa até desperta. Então, são palavras curtinhas, que não custa a gente repetir, mas que demonstra que aquela pessoa que passa ali com a máscara de cabeça baixa na madrugada, ela representa algo para mim. Eu estou cruzando um ser humano na rua. Agora, você imagina isso dito na família, no trabalho, nos amigos, né? Isso é importante. Tem um segundo grupo de palavras, perdão, desculpe, quer dizer, curtinho, é uma palavra só. Mas você pediu perdão, quando esbarra, perdão, perdão, eu acho que isso é muito importante. Tanto que, segundo a tradição semida, vale para os judeus e para os muçulmanos, o novo nome de Deus é misericórdia, é perdão. Essa é a síntese do mistério divino. Eu vindo para cá, eu estou no carro, estou remendo até o Alcorão. já lia a Bíblia algumas vezes, e o Alcorão já tinha lido uma tradução muito ruim. Eu estou lendo uma tradução boa do professor Charita, então, eu estou lendo. E você vê lá que a ideia do perdão, das desculpas, é a característica fundamental de Deus. Eu te diria que é a essência do mistério divino. Tem um terceiro grupo de palavras, que também tem uma mágica muito grande, você falar por favor. Ah, me traga aqui um cordar. Mesmo que você peça com autoridade, se você põe um apóstolo aí, um avíbrido, por favor. Ou comece com ela. Por favor, você poderia fazer isso para mim? Mas a pessoa é uma subordinada, ela tem que receber ordem, e daí? Mas é gente, no relacionamento humano, não uma palavra como por favor, curtinha, mas ela tem uma mágica que desarma os corações. E o último grupo, também de palavras, de palavra que também é mágica, e é essa que eu quero deixar para vocês aqui hoje, é obrigado. Mas é um obrigado muito especial. Obrigado ao Conselho da Comenda, obrigado ao prefeito que criou, obrigado ao prefeito atual, obrigado à Câmara, que reconhece esse nosso trabalho. Aí, o vô diz a história, sentou o netinho no colo e falou, meu neto, dentro de cada ser humano, dentro de nós, sejamos homem ou mulher, índio, negro ou branco, sejamos da raça amarela, do que for, qualquer um de nós. Dentro de nós moram dois cães, numa luta constante e permanente. um cão é bondoso, é solidário, um cão é amigo, é compassivo, do outro lado, na luta, tem um cão raivoso, mau, violento, que agride. e aí o menino pergunta, mas, vô, se esses dois cães estão lutando dentro de nós, sejamos branco, índio, negro, homem, mulher, criança e adulto, qual cão que vence a batalha final? e o avô diz assim, meu neto, o cão que vence a batalha final é aquele que a gente mais alimenta. Então, minha gente, que na lembrança do professor e doutor Miguel Padil, na lembrança de todas as grandes pessoas dessa cidade e da humanidade em geral, a gente sempre procura no trabalho, na família, com nossos filhos, com nossos colegas de trabalho, na vida política, na vida social, na vida religiosa, sempre alimentar dentro de nós esse primeiro cão. Dá de poder a esse primeiro cão, aquele que é compreensivo, compassivo, amoroso, né, e hoje, com toda certeza, doutor Guzmão, prefeito Luiz Fernando, a todos vocês que aqui estão, vocês ajudaram, alimentar dentro de mim esse primeiro cão. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes, nosso homenageado, do Valor André Mungardi, nosso comendador, doutor Sebastião Guzmão, nosso presidente da Câmara, de Líder Lunes, deputado Marquinho, nossos companheiros e ex-prefeitos, Márcio Gomes, Afonso Gandra, todos os presentes que fazem parte dessa cerimônia. ao Leite Monteiro, nosso vice-prefeito, aos nossos vereadores, nossa equipe de governo, composta aqui, representada pelo Gabriel, nosso secretário de administração, e pelo Pedro Afonso, nosso procurador-geral. E também o Lucas, representando aqui a nossa entidade familiar. Sempre falam, do Valor, que na vida política, a gente tem que ter alguns atributos, sem os quais não há sentimento na carreira de uma pessoa. O senhor falou aqui de belas palavras, do perdão, do agradecimento, são muito importantes. Mas, tem um sentimento e um adjetivo pelo qual eu, e toda Itamarandiva, tem pelo senhor. se chama lealdade. Lealdade. Que sem lealdade não tem gratidão. Não tem correspondência. Não tem química. Não tem amizade. Não tem companhia de pessoas. E leva a risca na minha jovem, oculta carreira política, porque aqui estamos diante de pessoas que têm 30, 40, 50 anos de vida política. e nos meus pouco mais de três anos e meio de vida política, de mandato, levo a lealdade à Itamarandiva, que é a cidade do ano, que eu nasci, que eu quero viver, que eu quero vê-la desenvolver e que eu quero vê-la bem as últimas consequências. E fico feliz porque tem um ditado que fala aqui atrás de um grande homem sempre tem uma grande esposa. Mas a política atrás de um grande político sempre tem também uma grande equipe. E aqui em Itamarandiva, se as coisas estão indo bem, estão dando certo, é porque nós temos pessoas que estão na nossa retaguarda que cumprem fielmente ao que é proposto pela administração. Quero agradecer imensamente o Leite Mandeira. Queria dar os parabéns pelo Leite por toda a lealdade que tem com a nossa gestão, com o nosso governo, com a nossa cidade, né, e por tudo que você representa, Leite. Queria dar os parabéns também que o Leite Mandeira sem o Legislativo não tem como prosperar. E aqui em Itamarandiva especialmente, nós temos um Legislativo aguerrido, um Legislativo que luta junto com o Executivo para desenvolver a nossa cidade. Durval, só que o senhor tenha uma ideia, não tivemos aqui nessa Câmara em três anos e meio nenhum projeto do Executivo prejeitado. Mas, por outro lado, estamos sempre discutindo, estamos sempre conversando, estamos sempre contemporizando as coisas. A Câmara Municipal de Itamarandiva devolveu aos cofres públicos nesses pouco mais de três anos e meio mais de dois milhões de reais. Eu sou muito feliz e sou muito grato por estarmos numa constante ascensão política em Itamarandiva de União, de Fé, de Irmandade, todos olhando para o progresso e para o desenvolvimento. Isso é muito importante. Acredito que não fosse outro momento se não este o mais oportuno de homenagear. Com a maior comenda do Executivo Municipal, a maior comenda da história do nosso município que já receberam várias personalidades, como o doutor Afonso bendice de desembargadores, juízes, médicos, e o senhor escreve o seu nome para a eternidade da história de Itamarandiva como homenageado pela comenda do doutor Afonso Pavi, pelos relevantes serviços predestados a toda a população de Itamarandiva. Muito obrigado a todos, a presença de todos, muito obrigado ao doutor Paulo, ao doutor Sebastião, todos os presentes, e dizer que lealdade é a palavra. Ninguém é obrigado a entrar na política, mas, se andou, seja leal até com seus adversários, quanto mais com seus companheiros. Muito obrigado, tenham todos uma excelente manhã e que Deus nos acompanhe. Legenda Adriana Zanotto